o alé mf pela ordem de falar aqui mano o de me chamar aqui velho no instagram aqui ele falou que a gente precisa trocar uma idéia depois fraga porque eu só fiz o as músicas publiquei ontem no youtube e hoje eu estou distribuindo no instagram antes por nem mandei pra ele ainda falando nada não tá ligado aí tipo sei lá velho sei que falar com ele não agora chamou na xixa que o bicho é dele o que é bizzy stay focused stand out the way i've always wanted to be a producer you know heavy in the music i'm a girl and be a rapper i knew at that point and that was i've always had an aspiration for that agora vamo ver exposição é paraíso ser um ser sem juízo que aproveita o caminho que as convém bem longe lá do caos a bordo de conversa atacou na sal cais não me convém ancorado em meu lugar preciso muito mais além sem ter medo de afundar resguardo silêncio aliado pra me soltar invento cais solidão invento mais invento modo escrevo amor e sei da dor de me lançar fuga de saveira invento em mim um sonhador diamante lua nova clareou pra aprender pesos grátis e coleiras a caverna em seu morcego radar e cegueira estacionado marisia me corrói manutenção eterna da trabalho mas não dói olhos do eterno breve um suspiro tempo certo no momento leve sem ruído sustenido elevado menino levado vinil certo hora certa melodia no traslado traz um lado que é antigo sem pc ou artifício um motor e seu gemido ou a baleia e seu grito traz um lado antiquado quase que errado a chuva é certa guarda bem quem tá do lado bate no peito energia que preenche coisa e raro efeito tô amado até os dentes consciente mago aceito no mar e no lago dispensa fantasia alquimia e seu fardo poeira em seus trilhos agulha fragmentos não limita os seus filhos coração segmentos invento um novo mundo onde eu sou quem eu quiser viajo profundo com açúcar de mulher pra fora incomoda ouro que cola o cais um instante tão amplo e tão distante gota gaivota e seu rasante reação nem esboça vive e morre essa é a roda viva frente a corrente absorve energia flutuou reluzente plasma logo escreve então entende nadar na contramão tentam fisgar nossa gente petrificar medusa no labirinto a flauta risco do brilhante oito braços argonauta guerreiro chuva e terreiro diamante revela desmancha o formigueiro minha terra abençoa e veleja cada santa cada vela quem ficou o peito pesa o pescador quer chorar ignora bem do o mal bem do mar vem comigo vai embora o que você quer fazer e o que você acha que você pensa é certo Amém. Amém.